É o Senhor, maravilhoso, diga um de louvor, diga um de louvor, santo Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Santo, santo Eu saio o meu braço Jigo de nome, jigo de nome É santo, santo É o Senhor poderoso Digo de novo, digo de novo Santo, santo É o Senhor poderoso Digo de novo, digo de novo Digo de novo, digo de novo Santo, santo É o Senhor poderoso Digo de novo, digo de novo 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 Deus não trouxe você aqui por acaso As pessoas que estão ali naquele apartamento